Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado, mais uma dentro do assunto de PPM, concentração, então vamos lá. Para que o ar que inspiramos seja considerado bom, admita que o limite máximo de monóxido de carbono não ultrapasse 5 PPM num dado ambiente. Uma pessoa é colocada num ambiente com dimensões de 12,5 metros por 4 metros e por 10 metros, no qual se constata a existência de 2 litros de monóxido de carbono disseminados no ar. Conclui-se com esses dados que, aqui as alternativas estão basicamente falando se está no limite, se está abaixo, se está acima. Então, como que a gente vai resolver essa questão? Então, o melhor caminho é, já que foi dado a concentração, que não deve ser ultrapassada, que é de 5 PPM, e deu as dimensões do espaço e a quantidade de monóxido de carbono presente nesse espaço, a melhor linha de raciocínio é descobrir qual é a concentração em PPM e comparar com o que é recomendado, tá bom? Então, olha só. Primeiro, a gente tem que descobrir qual é o volume do espaço, né? Então, nós temos 12,5 metros, né? Vezes 4 metros, vezes 10 metros. Então, aqui para a gente descobrir o volume do local, a gente vai ter que multiplicar essas dimensões. Então, nós vamos ter 12,5 vezes 4, vai dar 50, tá? Então, 12,5, 25, 50, tá? Vai dar 50 vezes 10, 500. E a gente vai ter metro vezes metro, metro ao quadrado. Metro ao quadrado vezes metro, metro cúbico. Beleza, então nós temos 500 metros cúbicos. Então, nesse espaço de 500 metros cúbicos, eu tenho uma quantidade de 2 litros de monóxido de carbono. Bom, para a gente descobrir a concentração em PPM, de duas, uma. Ou eu passo de metro cúbico... Opa, a caneta caiu. Ou eu passo de metro cúbico para litro, a fim de ter um parâmetro para comparar. Ou então eu passo litro para metro cúbico. Eu estou escolhendo passar de metro cúbico para litro. Então, a transformação de metro cúbico para litro, eu preciso que eu multiplique por mil. Então, eu vou ter 500 vezes mil, 500 mil. Então, olha só. Eu vou ter 2 litros do soluto, que no caso é o monóxido de carbono, em 500 mil litros de ar. Então, 500 mil litros de ar. Beleza? Que no caso, aqui na questão ele disse que está disseminado no ar. Então, nós temos o soluto, que é o monóxido de carbono, dentro dos 500 mil litros. Bom, lembra que o nosso objetivo é descobrir a concentração em PPM? Então, PPM significa partes por milhão. Então, eu quero descobrir quantas partes eu tenho a cada 1 milhão de partes de ar. Então, aqui, o que a gente está utilizando como unidade para partes, vem ser o litro, unidade de volume. Eu queria só fazer um comentário que é, como eu sempre falo em PPM, PPB, porcentagem, é, tome bastante atenção e tenha muito cuidado com as unidades de medida que você vai utilizar. Então, se você puder, sempre escreva essas informações na sua regra de 3, para que você não perca a questão de bobeira. Bom, efetuando o cálculo dessa regra de 3, logicamente, eu vou chegar a 4 litros de soluto. Então, olha só, esses 4 litros de soluto, ele é proporcional ao volume de 1 milhão de litros de ar. Ou seja, automaticamente, eu descobri que a minha concentração de monóxido de carbono no ar é equivalente a 4 partes por milhão, tá? E ele diz que não deve ultrapassar 5 partes por milhão. Então, o valor que nós chegamos a 4 PPM, ele está, o quê? Abaixo do limite, né? Então, olha só, na letra A ele diz que a quantidade é igual ao limite máximo aceito. Não, não é igual, é abaixo. Na letra B ele diz que é maior, também não pode. Ali na letra C, olha, a quantidade de monóxido de carbono encontrada no ambiente é menor que o limite máximo aceito, tá bom? Beleza, a letra C é a alternativa correta. Na letra D, não há risco para a pessoa que se encontra no ambiente, pois a quantidade de monóxido encontrada é menor que 1 PPM. É, na verdade, não há risco, mas a concentração é maior do que 1 PPM, né? Que a gente calculou. Na letra E, se deve retirar a pessoa do ambiente com urgência, pois o limite máximo aceito de monóxido foi ultrapassado em mais de 90%. A letra E também está errada, tá bom? Lembrando que essa minha resolução é um dos caminhos possíveis para se resolver essa questão, tá bom? Então, eu estou procurando mostrar para vocês por regras de 3, porque na minha opinião ela fica muito mais fácil de você compreender aí os conceitos por trás do meu cálculo, tá bom? Então, é isso, galera. Se por acaso em algum momento você travou, não deixe de dar um pause no vídeo e ver novamente, leia a questão e tente acompanhar comigo a linha de raciocínio, tá bom? Então, se por acaso eu lhe ajudei, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações e, se puder, compartilhe aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo!